Agora eu queria entender o seguinte, Alejandro, você é um cara que começou na base do Atlético, aí de repente você foi subindo, 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 como é que é isso pra você hoje? Já caiu a ficha de você entender o que você joga hoje num dos maiores times do Brasil, com uma torcida que a gente viu aí totalmente apaixonada, e aí quando você olha pra um lado, você vê dentro do campo, como você disse, um Vitor, campeão da Libertadores, um Léo Silva, um Hever, um Luan, e você está ali no meio, participando disso, o que isso representa pra você? Como é que é o sentimento de estar ali participando disso? Acho que esse ano a ficha caiu, acho que ano passado não tinha caído ainda, porque nem mesmo meus colegas de base ali estavam meio... Porque eu sou brincalhão demais com eles, então eles estavam meio que em choque junto comigo, porque, porra, dois meses atrás você estava comigo aqui na base, e agora está jogando com esses caras que nós é fãs, então estou muito feliz, e é emoção demais. E como é que é o acolhimento desses jogadores com você? O relacionamento deles? Como é que eles te tratam, esses caras aí? Léo Silva, Luan, próprio Ricardo Oliveira, que você reserva dele, mas a gente sabe que ele tem um carinho especial com o pessoal da base, como é que é isso? Cara, o Luan, quando eu subi, foi o cara que me abraçou mesmo, foi como um paizão pra mim, que me apoiou bastante, quando eu tinha acabado de subir. O Ricardo Oliveira é esse cara que eu falo sempre nas entrevistas, que me dá bastante conselho, um ídolo. Mas o que mais me surpreendeu foi, acho que o Hever, que o Hever é um cara muito brincalhão, que a gente senta na mesma mesa do jantar, do almoço, o armário dele é do lado meu, então é um cara que brinca muito comigo, brinca com a gente da base, então ele foi o cara que me surpreendeu muito. Porque você achava que ele era o mais sério? É, achava que ele era sério, sério, não, se dê do jeito que o capitão, o zagueiro... O negócio não é muito sério não, né? É, os vídeos antigos dele aí que... Os vídeos aí dele que...